Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso do canal Vlog de TI e nesse vídeo nós vamos ver comandos básicos de Linux. Nesse vídeo eu vou utilizar o PUT, porque nele eu tenho uma opção para aumentar facilmente o tamanho da letra aqui, mas nada impede de utilizarmos o comando como foi exibido no vídeo que eu vou colocar no card aí em cima. Eu vou colocar SSH rcardoso arroba o endereço IP, no meu caso 192.168.0158 e colocar aqui as informações de login, beleza? Então aqui no PUT eu vou colocar o meu login rcardoso e a minha senha e eu estou conectado. Então agora vamos aos comandos básicos, eu tenho uma lista aqui do lado em outro monitor e vou explicando um por um. O primeiro comando, ls, ele vai listar o que tem no meu diretório. Vocês vão ver que no meu caso aqui ele vai mostrar nada, na verdade ele não vai mostrar nada, pois no diretório atual não temos nenhum arquivo ou diretório. Então eu preciso navegar e ir até outro diretório. Para isso eu vou utilizar o comando cd. No nosso caso eu vou colocar cd barra, eu preciso colocar um diretório que é o meu destino, o meu cd significa change directory. Vou pressionar aqui o enter e agora podem ver que aqui eu tenho uma barra, que significa que eu estou no diretório barra, eu estou na raiz do sistema operacional, na raiz do sistema de arquivos. E agora eu vou digitar novamente o comando ls. Aqui dentro eu tenho diretórios, links e um arquivo apenas. Os diretórios são os que estão nesse tom de azul, esses com essa cor, se eu não me engano é ciano, são links e o único arquivo mesmo que eu tenho aqui é esse swap.img. Esse tmp, ele também é um diretório, porém ele está marcado em verde aqui, ele tem esse destaque verde devido a sua permissão. Permissionamento é um conteúdo mais complexo, mais extenso, que vai ficar para um futuro vídeo. Então, basicamente, o ls vai me trazer tudo o que eu tenho no diretório. E os comandos no Linux, eles têm opções. O que seriam opções? São, entre aspas, parâmetros que eu posso colocar na linha de comando para que o comando se comporte de forma diferente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ls menos l a h. Olha só, o conteúdo que eu tenho aqui, nessas duas formas, é o mesmo. Porém, com o l a h eu tenho mais alguns detalhes. Por exemplo, o link bin, ele aponta para o sr bin. E outras coisas que eu tenho aqui na esquerda, eu tenho a permissão. Isso aqui, esse trecho é referente à permissão. Esse d é referente a um diretório. Então, dessa forma, eu posso saber que se trata de um diretório. O l link. E aqui, quando é um arquivo, no caso do swap.img, eu tenho apenas um traço. Eu tenho aqui a informação de dono do diretório e grupo a que pertence o diretório. Mais à direita, eu tenho o tamanho. No caso aqui, esse arquivo, por exemplo, tem 2 gigabytes. E a data de criação do arquivo. Foi criado no dia 29 de março. E a hora de criação desse arquivo. E por último, como já vimos, o nome do arquivo ou diretório. Então, agora vamos a outra etapa. Rodrigo, como eu sei esses parâmetros aqui, essas opções? Como eu descubro o L? Como eu descubro o A? Como eu descubro o H? Como eu sei o que cada um deles faz? Eu posso perguntar para a própria aplicação. ls-help ou conhecido como menos menos help. Então, aqui eu tenho uma lista de opções que são aceitas pelo comando ls. Olha só, eu utilizei l-a-h. O A é uma abreviação de all. E ele não vai ignorar entradas começando com ponto. Por quê? O ponto são arquivos ocultos no Linux. Quando tiver um ponto na frente, significa que é oculto. Mas para frente eu explico isso para vocês com mais detalhes. Então, a opção "-a", vai me falar para o ls que eu quero ver, inclusive, os arquivos ocultos. Vamos descer aqui mais um pouco. Eu tenho o H, que eu utilizei também. Human Readable. Basicamente, ele vai mostrar em megabytes, gigabytes, kilobytes e etc. E não em bits. Eu vou executar aqui o comando para vocês verem. Sem o H, menos L-A. Aqui ele mostrou, de novo, swap.img. Só que está mostrando aqui em bytes. Tá. Alguém que já tem um conhecimento, já tem experiência em ver isso aqui, e vai saber que é um arquivo de 2 gigabytes. Mas quem não está muito acostumado, ver em bytes, qual o tamanho desse arquivo aqui? Então, para isso, eu posso utilizar o H. Vamos lá novamente. Ls-help. Vamos ver uma outra opção que eu utilizei aqui. O L. Use a longlist format. A longlisting format. Que é basicamente me permitir verificar dessa forma aqui. Só com o menos L. Ele vai me mostrar dividido aqui em colunas. Vai mostrar detalhado. Sem o L. Ele vai mostrar dessa forma, sem detalhes. Então, eu vou aproveitar aqui o caso, para mostrar um outro comando, que seria o man. Man. Ls. Man. Significa manuals. E eu consigo verificar uma documentação, um manual, referente a um comando. Então, man.ls. Ele vai mostrar aqui o nome. Ls. List Directory Contents. Aí tem uma sinopse aqui, um exemplo. Ls. Option. Option File. Porque eu posso... Eu não utilizei no caso. Eu listei o diretório completo. Mas eu posso apontar o nome de um arquivo. Vamos lá. Por exemplo. Ls. Menos. Lh. Para mostrar detalhado. Swap. Ele vai me mostrar somente o detalhe do swap.img. Vamos voltar ao main.ls. E aqui eu tenho todas as opções. É bem parecido com o menos menos help. Porém, o menos menos help é uma ajuda mais rápida. Então, tem informações que são ocultas no traço traço help, que no manuals eu consigo verificar todas as informações. Olha só, eu tenho aqui, ó, autor, reporting bugs, copyrights, e also. Eu tenho mais informações. Ok? Vou sair aqui. Para sair do main, é só pressionar a tecla Q. E aí, eu saio do comando. Agora, o nosso próximo comando seria o touch. Eu vou mudar aqui de diretório. CD barra TMP. Vou dar um ls. Eu tenho alguns arquivos que são padrão aqui da distribuição que eu estou utilizando. Então, o próximo comando que eu vou mostrar para vocês é o touch. Apenas dessa forma. Toque em inglês. Então, eu vou colocar touch.test.txt. O que o touch vai fazer? Ele vai criar um arquivo em branco chamado test.txt. ls para verificar o arquivo. Temos o teste.txt. E agora, eu vou mostrar para vocês a questão do arquivo oculto. Touch.test.oculto.txt. ls. Temos aqui os diretórios que já estavam aparecendo antes. E tem o teste.txt. txt.ls menos a. Eu já tenho o teste.oculto.txt. E eu posso ver que neste diretório tem outros arquivos ocultos. Por exemplo, .fonte.unix. ice.unix. test.unix. x11.x11.unix. E o xin.unix. Também. Beleza? Então, ls.test.txt. E o touch para criar arquivos simplesmente. E agora, eu vou mostrar para vocês o comando cp de copy. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse teste.txt. Teste.txt. Eu vou fazer o teste. Deixa eu apagar tudo aqui. Test.2.txt. ls. E eu tenho aí o teste.txt. E o teste.2.txt. Então, a sintaxe do cp é basicamente cp copy, o arquivo original e o arquivo destino. Qual vai ser o nome da cópia dele? Eu posso colocar outro formato, por exemplo. Eu vou criar aqui um formato iso. ls. Tenho aqui teste.2.iso. Teste.2.txt. E o arquivo original. Eu vou aproveitar essa situação aqui para mostrar para vocês mais uma opção do comando ls. Eu posso fazer da seguinte forma, ls asterisco, ou seja, tudo 2 asterisco. Então, no começo, antes do 2 pode ter qualquer coisa, depois do 2 pode ter qualquer coisa também. E aqui ele resultou teste.2.iso, teste.2.txt, mas não retornou o teste.txt. E ele mostrou este erro de permissão aqui, porque o usuário que eu estou utilizando atualmente não tem permissão para ler dentro desses diretórios aqui. Então, vamos para o próximo comando, seria o pwd. O pwd, ele vai mostrar o caminho que eu estou atualmente. Então, o diretório onde eu estou atualmente. No caso aqui, ele deu retorno barra tmp. Na distribuição que eu estou utilizando neste momento, o diretório é exibido aqui. Porém, existem distribuições, ou basicamente, pode ser essa distribuição com configurações diferentes, ou até mesmo utilizando outro shell, que não vai me mostrar esse caminho aqui. Aí tem a importância do pwd. Ele sempre vai retornar para mim o caminho, o diretório atual. O nosso próximo comando é o mkdir, mkdir, basicamente, make directory, e o nome de um diretório. Então, dentro da tmp, eu vou criar o diretório Rodrigo. E aqui, para conferir, eu vou executar o comando ls, e eu tenho aqui o diretório Rodrigo. Apenas para deixar o exemplo do próximo comando um pouco mais complexo, eu vou criar mais três diretórios. mkdir. Com o mkdir, eu posso criar vários diretórios também, utilizando o espaço, separando por espaço. Então, eu vou ter aqui o Rodrigo 2, Rodrigo 3, Rodrigo 4. E ls. Eu tenho todos os diretórios que eu criei. Então, eu não preciso colocar mkdir, um diretório. Aí, eu executo mkdir, outro diretório, e executo. Eu posso utilizar o mkdir com vários diretórios separados por espaço. Agora, eu vou executar o cd, o Rodrigo 2, e vou criar um arquivo aqui dentro. touch rodrigo2diretório.txt. Então, eu vou tirar esse diretório daqui, porque vai acabar confundindo. Eu vou colocar rodrigo2, arquivo, ls. Tenho o rodrigo2, arquivo, dentro do diretório. Comando pwd, para verificar qual é o diretório. Dentro do diretório, barra tmp, barra rodrigo2. Então, eu vou voltar um diretório. Como eu faço para subir para o diretório tmp novamente? Estou aqui, quero sair daqui e vir para cá. Executo o comando cd espaço, ponto, ponto, barra. Dessa forma, eu vou entrar no diretório tmp, ponto, ponto, barra. Pwd, para verificar o diretório. Estou aqui em barra tmp. Eu quero voltar para o diretório rodrigo2, que é o diretório que eu estava por último. O diretório que eu estava anteriormente. Eu posso fazer da seguinte forma. cd espaço traço. E aqui ele até já me deu o retorno. Barra tmp, barra rodrigo2. Quero confirmar. pwd, barra tmp, barra rodrigo2. Agora, se eu quiser subir dois diretórios de uma vez, como eu faço? Estou em rodrigo2, quero subir para o barra tmp e depois para apenas barra cd espaço, ponto, ponto, barra. Vou subir um diretório. Então, do rodrigo2 eu vou para tmp, mas eu quero subir para o barra simplesmente, ponto, ponto, barra. Então, eu vou subir dois diretórios. De rodrigo2 para tmp, de tmp para barra. pwd, barra, ls. Para confirmar que eu estou na raiz, eu tenho aqueles diretórios e arquivos e links que eu mostrei no começo do vídeo, assim que nós conectamos ao servidor. Beleza. Agora, eu vou voltar lá para o tmp, cd espaço, barra, tmp. ls para verificar o conteúdo, o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho os diretórios rodrigo, rodrigo2, rodrigo3, rodrigo4. Eu sei que o diretório rodrigo está vazio. O rodrigo2 tem um arquivo lá dentro. O rodrigo3 está vazio também. O rodrigo4 também, porque eu criei esses diretórios. Mas se outra pessoa tivesse criado esses diretórios, ou fosse um servidor de produção, que eu preciso verificar o que tem lá dentro. Porém, eu quero verificar todos os diretórios rodrigo sem ter que entrar um por um. Vamos lá, vou utilizar o comando ls, espaço, asterisco, rodrigo, asterisco. E esse comando vai retornar o seguinte. Ele vai tentar ler tudo o que tem, asterisco, rodrigo, asterisco. E todos esses diretórios têm esse nome. O que difere é o 2, o 3 e o 4 aqui no final. Porém, depois do rodrigo, depois do o aqui, eu coloquei o asterisco. Então, ele vai considerar tudo. Então, ele vai entrar em cada diretório e vai me dar o retorno. Dentro do rodrigo, não tem nada. Dentro do rodrigo2, tem um arquivo rodrigo2, underline, arquivo, ponto txt. Dentro do diretório rodrigo3, eu não tenho nada. E no rodrigo4, também nada. Então, aqui eu verifiquei o conteúdo do diretório sem ser um conhecimento que já estava em minha mente. Então, agora vamos para o próximo comando, que seria o rmdir. O rmdir é um comando para remover diretórios. E por isso, eu criei dentro do rodrigo2 um arquivo lá para exemplificar para vocês. Deixa eu limpar a tela. Apenas ls. E eu vou executar aqui. rmdir rodrigo. Beleza. Não retornou erro. Significa que o comando foi executado com sucesso. Apenas para verificar. ls. Não temos o rodrigo aqui. Agora eu vou executar rmdir rodrigo2. Ele me deu um retorno. Me deu um erro. Failed to remove rodrigo2. Director not empty. Basicamente, o diretório não está vazio. Então, esse comando rmdir, ele funciona para remover diretórios. Porém, ele verifica se dentro do diretório tem arquivos. Tendo arquivos ou outros diretórios, por exemplo, ele não vai conseguir remover. Então, nesse caso, eu precisaria entrar no rodrigo2 e remover os arquivos. Porém, eu vou deixar esse arquivo lá para mostrar um próximo comando em breve para vocês. Então, eu vou remover rmdir os diretórios rodrigo3 e rodrigo4. Não retornou nenhum erro. LS e eu tenho apenas o rodrigo2. Então, assim como o mkdir, o rmdir permite remover vários diretórios apenas separando eles por espaço. Desde que eles estejam vazios. Eu vi que tem um diretório pwd aqui. Eu vou limpar ele. Eu devo ter executado algum comando anteriormente. Então, rmdir pwd. E agora, na tmp, o único diretório que temos que foi criado durante o acesso, durante esta aula, é o rodrigo2. Vou limpar aqui a tela. LS novamente. E agora, eu vou entrar no diretório rodrigo2. CD rodrigo2. LS para verificar o conteúdo. Temos aqui o rodrigo2, underline, arquivo, .txt. Aqui eu vou criar mais um diretório dentro do rodrigo2, mkdir, rodrigo2, underline, filho. LS para verificar o conteúdo. Temos aqui o diretório rodrigo2, underline, filho. E agora, vamos a um novo comando. mv de move, espaço, rodrigo2, underline. E aqui, pessoal, eu vou utilizar o tab para ele completar com arquivo. Eu não poderia usar o tab no underline aqui, no ponto do underline, dessa forma, porque eu tenho várias coincidências, várias incidências do termo rodrigo2, underline. Então, rodrigo2, underline aqui, a diferença é o arquivo. Rodrigo2, underline aqui, a diferença é o filho. Então, se eu apertar o tab aqui, ele me reclama. Se eu apertar o tab duas vezes, ele mostra as opções que eu tenho. Então, eu vou colocar o A, que é o ponto diferencial, e vou pressionar a tecla tab, e ele vai me preencher o arquivo .txt. Eu não preciso digitar tudo, tá? O mv, ele vai mover. Para onde eu quero mover? Eu posso colocar aqui o diretório, barra, tmp, caminho absoluto. Sempre que eu colocar, começar com barra, ele vai pegar o caminho absoluto da árvore de diretórios. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou vir para barra, tmp. Então, vamos verificar. CD, barra, tmp, enter, ls. Eu vou limpar a tela aqui, para ficar menos poluído. ls. Então, eu tenho aqui, rodrigo2, underline, arquivo, .txt. Para verificar se ele está dentro do rodrigo2 ou não, eu vou executar aqui, ls, rodrigo2. E lá dentro, eu só tenho, dentro do rodrigo2, eu só tenho o diretório rodrigo filho. Eu não tenho mais arquivo. Porque eu movi ele para rodrigo2, underline, arquivo, .txt. Beleza? Então, eu posso mover dessa forma aqui, apontando o caminho absoluto. Sempre que eu iniciar com barra, vai ser o caminho absoluto. Beleza? Vou limpar aqui. ls. Agora, eu vou mover novamente este arquivo. mv, rodrigo2, underline. Aqui, eu posso utilizar o tab no momento do underline, porque eu não tenho nada como underline novamente. Rodrigo2, underline. O underline já é o único diferencial ali. Então, eu vou mover o rodrigo2, underline, arquivo, .txt para o diretório rodrigo2. Observem que, nesse caso, eu não tenho a barra inicial aqui. Então, ele não está pegando o caminho absoluto a partir da raiz. Vou, simplesmente, apertar o enter. ls, para conferir. O arquivo não está aqui. Eu tenho o diretório rodrigo2, apenas. cd rodrigo2, que aqui eu vou executar o comando ls, novamente. Então, a estrutura está como antes. Deixa eu limpar. pwd, eu estou em barra tmp, barra rodrigo2. Ok. ls, quero verificar o que eu tenho aqui. Eu tenho o rodrigo2, underline, arquivo, .txt e o rodrigo2, underline, filho, que é um diretório. Então, eu peguei o arquivo rodrigo2, underline, arquivo, .txt e movi para barra tmp. Depois, eu movi ele para barra tmp, barra rodrigo2, porém, utilizando somente o rodrigo2, sem o caminho absoluto. E agora, eu vou mover novamente o rodrigo2, underline, a tab, para rodrigo2, underline, filho. Enter. ls, tenho apenas o rodrigo2. E agora, eu vou entrar no diretório rodrigo2, underline, filho. cd, eu posso colocar só rodrigo2 agora, porque ele só tem esse nome, essa incidência de rod e tab. Então, tab ajuda bastante. Enter. ls. Beleza, então movemos o arquivo com o comando mv para vários diretórios, com caminho absoluto e sem caminho absoluto. E agora, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade do comando mv. mv, espaço. Vou colocar rodrigo2, underline, arquivo. E vou especificar um nome ao invés de um diretório. Então, vou colocar rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. E vou pressionar o Enter. Agora, o comando ls. E eu não tenho mais o arquivo rodrigo2, underline, mv, ponto, txt. Agora, eu tenho rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. Porque, desta forma, sem apontar um caminho, eu vou utilizar o comando mv para renomear um arquivo. Então, mv, eu vou pegar o arquivo rodrigo2, underline, arquivo, ponto, txt. E vou renomeá-lo para rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. Então, o mv tem várias funções. Eu vou limpar a tela, vou executar o comando ls novamente. E agora, vamos para o comando rm. O rm, ele significa remove. Então, basicamente, remover. Então, eu vou executar aqui, rm, espaço, rodrigo, tab. Ele já vai preencher com rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. E vou pressionar a tecla Enter. Enter, ls, eu não tenho mais o arquivo rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. Então, o comando rm vai me permitir remover arquivos ou diretórios. Eu vou utilizar o comando touch aqui novamente. Touch rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. ls, eu vou subir um diretório, cd, ponto, ponto, barra. Eu vou, basicamente, subir para rodrigo2. Atualmente, eu estou em rodrigo2, underline, filho. cd, ponto, ponto, barra. Enter. ls novamente. E eu tenho o diretório rodrigo2, underline, filho. Que, por sua vez, tem um arquivo lá dentro chamado rodrigo3, underline, arquivo, ponto, txt. E agora, eu vou mostrar para vocês a diferença do comando rmdir e o rm-r. O rmdir rodrigo2, underline, filho, não me permite remover o diretório rodrigo2, underline, filho, pois ele não está vazio. Porém, nesse caso, eu posso utilizar o rm rodrigo2, underline, filho. Nesse caso, ele vai me informar que o rodrigo2, underline, filho é um diretório. É diferente do retorno do rmdir, informando que ele não está vazio. Então, ele simplesmente informou que é um diretório. O que eu posso fazer nesse caso? rm-help. E aqui eu tenho a lista de opções. Eu fiz dessa forma, pessoal, só para já criar o costume, já mostrar para vocês que se eu não souber como fazer algo, eu posso utilizar sempre o traço traço help para pedir ajuda para a aplicação, para que ela me informe as opções que ela aceita. Então, aqui, informou que é um diretório. E eu tenho uma opção que permite remover diretórios utilizando o comando rm, que seria aqui o menos r, ou traço r. Meu inglês é horrível, mas eu acho que deu para entender. Então, basicamente, ele vai remover os diretórios e seus conteúdos recursivamente. Vou limpar aqui. rm, ls, diretório rodrigo 2, underline filho, rm-r, rodrigo 2, underline filho, completado utilizando a tabulação. Enter. Não deu nenhum erro. Vamos verificar se o diretório ainda está aqui. ls, sem diretório. Apenas para ter certeza de onde eu estou, pwd, pwd, eu estou em barra tmp, barra rodrigo 2, que eu tenho certeza que é o diretório onde estava o subdiretório rodrigo 2, underline filho. E agora, esse diretório não existe mais. Beleza, pessoal? Eu estou vendo que a aula está ficando muito longa, então eu vou dividir. Temos mais comandos para serem exibidos, para serem comentados, mas eu vou dividir para não ficar uma aula muito chata, muito maçante, tudo de uma vez só. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Se vocês gostaram, cliquem no like, dúvidas ou sugestões, basta deixar no campo de comentários aí embaixo do vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.